Música Criado em 2013 pela União Planetária, o projeto Pedagogia das Virtudes foi relançado em 16 de maio. No auditório do Memorial Darcy Ribeiro, na UNB, presenças ilustres compuseram a mesa de honra. Estiveram presentes Giane Marie, coordenadora do movimento, doutor Ulisses Riedel, presidente honorário da União Planetária, Simone Benck, reitora da Universidade do Distrito Federal, Marcos Sorrentino, diretor do Departamento de Educação Ambiental e de Cidadania, Pedro Pontual, professor e diretor de Departamento de Educação Popular do Governo Federal e Priscila Almeida, diretora de Difusão Cultural. A reitora da UNDF mencionou a urgência da pedagogia das virtudes na educação superior. Pedro Pontual fez menção a Paulo Freire e falou dos grandes desafios de fazer as políticas públicas chegarem a todos os espaços necessários. Minimamente eu estou aqui hoje muito para destacar do ponto de vista da universidade pública que falar da pedagogia das virtudes sem realmente contextualizar os sujeitos que são os estudantes e a comunidade acadêmica como um todo e as suas realidades econômico-sociais, nós tangenciamos mais uma vez a discussão quando o foco não é especificamente entender de que realidade social e econômica advém essa comunidade. Paulo Freire, que foi um dos grandes inspiradores da educação popular, ele sempre colocou que na formação para a cidadania, para o exercício da cidadania, a questão de uma ética universal do ser humano é um elemento fundamental. E ele chamava de ética universal do ser humano justamente valores como a solidariedade, a tolerância, o diálogo, a humildade, a perseverança, que são elementos muito presentes na pedagogia das virtudes. O movimento Pedagogia das Virtudes busca melhorar a educação, ensinando sensibilizar o outro, amar e acolher suas emoções com respeito e atenção. O movimento cresceu e muitas escolas começaram a participar. Reuniões foram realizadas para enfatizar a importância de uma educação positiva. Nós precisamos do século da sensibilidade. Nós foi um avanço para a humanidade o século da razão. Não vamos abandonar a razão, mas a razão não pode estar sozinha. Ela precisa de sensibilidade. O Pedagogia alimenta o que há de melhor dentro de cada ser humano. Ao contrário do que se pensa, a transformação não começa com as crianças, mas com os adultos. E a partir deles, a semente é plantada no coração da nova geração. Ali florescerá a cultura de paz e amor para o legado humanista. A maior missão é transformar a realidade por meio da educação, com foco em um novo modelo civilizatório virtuoso. O canal Supreme veicula em sua grade de programação programas gerados a partir desses encontros. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.